Vem brincar comigo, vem! Alexandre Maria Vamos lá gente, vamos assistir aqui Dino Show novamente Análise e curiosidades sobre A Casa Monstro e resumo do filme Bora ver aqui rapidinho, 3, 1, playa O filme bizarro que nunca aconteceu Cenas deletadas e como criaram a animação Eu sou o Júlio Dino e vou te contar tudo sobre A Casa Monstro Então já deixa o seu like para o Epaminondas não roubar o seu brinquedo Na cidade de Mayville, uma garotinha anda de triciclo pela rua Confesso que quando eu vi esse filme em live eu achei ele meio assim Esquisito, por assim dizer Porque o 3D é meio cagado Pelo menos de primeira vista parece meio cagado Mas depois você vai acostumando o filme em cinema É uma top, na moral Essa pode ser uma homenagem ao garotinho andando de triciclo em O Iluminado Seu triciclo se enroscou na frente de uma casa sombria O Sr. Epaminondas sai da casa, grita com a garotinha e rouba o seu triciclo O roteiro desse filme foi escrito em 1998 E anos depois foi parado nas mãos do iniciante Jill Keenan Que se destacou por rapidamente imaginar como seria esse mundo O projeto ganhou a produção de ninguém menos que Steven Spielberg e Robert Zayn Max A mesma dupla que produziu De Volta para o Futuro Keenan queria um mundo diferente de nossa realidade Por isso que as cores do filme são bem fortes E as características dos personagens são exageradas A cabeça, olhos e mãos são bem grandes Primeiro, todos os personagens do filme foram esculpidos à mão Depois foram escaneados e passados para o computador DJ está monitorando Epaminondas Ele avisa seus pais que o Sr. está atacando as crianças do bairro Mas seus pais não acreditam nele e estão indo para uma convenção de dentistas Bocão é o amigo de DJ Inicialmente, A Casa Monstro seria um filme de terror em live action Dirigido por Robert Kurtzman Mas o Expresso Polar trouxe a tecnologia de captura de movimento E os produtores ficaram muito interessados Nunca vi esse filme de Expresso Polar também É muito filme bom quando assiste ainda Então tudo foi gravado em um estúdio com 200 câmeras de captura O elenco vestiu uma roupa especial com 80 pontos espalhados pelo corpo E 72 pontos colados na cara As câmeras capturavam apenas os movimentos desses pontos E com esses pontos era criado uma espécie de esqueleto Então outro departamento encapava esses esqueletos com a ideia dos personagens Assim eles reproduziam os movimentos capturados pelos pontos A bola de basquete do Bocão vai parar justamente no quintal da Casa Sombria A maior inspiração para esse filme é o medo real que toda criança tinha de alguma casa estranha Que ficava em sua rua DJ entra a pegar a bola e é atacado por Epaminondas Eu acho esse senhor muito assustador Ele foi interpretado pelo Steve Buscemi Que fez um trabalho incrível na captura de movimentos Epaminondas sofre um infarto Isso causa uma transformação na casa O senhor é colocado em uma maca E vemos a grama se enrolando na mão do Epaminondas É um detalhe muito legal que mostra que a casa tem uma relação carinhosa com Epaminondas DJ pega uma chave que Epaminondas deixou cair Os dois acham que o senhor está morto Outro detalhe muito legal é o vidro da janela trincando como se ela sentisse ódio de Bocão e DJ Quando dorme, DJ tem um pesadelo da sombra da casa se transformando em uma mão para atacá-lo Cara, muito sinistro esse filme, cara É uma cena muito macabra para um filme feito para crianças A casa monstro tem a ideia muito ousada de ser um filme de terror para crianças Os produtores queriam testar os limites de um filme infantil Mas eles também colocariam comédia para o filme não ser tão assustador Alguém liga para DJ Quando ele liga de volta, ele ouve o telefone da casa tocando Caraca, isso é de arrepiar Z é a babá de DJ Ela tem um namorado chamado Magrão Ele é tão idiota com DJ a ponto de rasgar o coelhinho do garoto Magrão conta para Z que quando criança ele tinha uma pipa Mas ela caiu no gramado do Epaminondas E ele a roubou Haveria um flashback mostrando todo esse trauma de infância do Magrão Mas a cena foi cortada porque ficou muito longa Ao ir embora, Magrão começa a provocar a casa Na porta da casa, ele vê sua preciosa pipa Esse detalhe mostra que a casa é tão inteligente a ponto de criar armadilhas Magrão é sugado para dentro da casa O interessante é que os produtores mostraram antes Magrão sendo um idiota para que você torça para a casa apegado A trilha sonora do filme foi composta pelo Douglas Pipes Pipes Eu achei muito bonita e animada DJ se encontra com Bocão no esconderijo secreto Que é uma enorme construção abandonada Eles até abandonaram um trator com a chave Esse trator já estava no roteiro original O diretor manteve ele na história Porque quando o bebê, a primeira palavra que ele disse foi trator Os dois vão investigar a casa É curiosidade em relação ao meu filho A primeira palavra que ele falou não foi papai e mamãe não Foi carro Esse garoto, eu vou te contar, ele adora carro Descobrem que ela se transforma fisicamente em um monstro que pode devorá-los A ideia de fazer um filme de monstros onde o monstro é a casa é muito criativa O design da casa é bastante inventivo e assustador Real, real Para criar o som da casa se quebrando ao se transformar em um monstro Os produtores encheram uma casa real de microfones E a demoliram para capturar o som de todas as partes da casa sendo destruídas A atriz Katya Turner gravou vários gritos e gemidos Esses sons foram misturados com os sons da destruição para dar a sensação de que a casa é algo vivo DJ e Bocão passaram a noite monitorando a casa E no dia seguinte eles veem uma garota indo até lá vender doces Os dois tentam alertar a garota Mas a casa se transforma e começa a puxá-la usando as placas do gramado Essa cena mostra que a casa está aprendendo a ser um monstro E está se divertindo com a garota Eles conseguem salvá-la A garota se chama Jenny No quarto do DJ os três observam a casa abocanhar um cachorrinho Esse cachorro foi inspirado no cachorrinho do diretor que se chama Kevin Jenny tem a ideia de chamar a polícia A viatura chega e eles conhecem o policial Lenders Que está acompanhado pelo novato Lister Lenders é vivido pelo famoso comediante Kevin James Ah, Kevin James é muito brabo, mano A artes conceituais mostram que no início os policiais eram bem diferentes Lister era o veterano e Lenders era o novato sem noção Ah, mas aí eles vieram O Lister é muito engraçado Ele rindo com a arma na mão é hilário Nas gravações os atores precisavam interagir com os objetos Mas esses objetos não podiam aparecer nas câmeras Então a produção criou o carro e outros objetos que eram vazados para não aparecer nas filmagens As crianças fazem de tudo para convencer os policiais de que a casa está viva Mas não conseguem São apenas os três contra a casa O problema é que o Halloween está chegando E quando as crianças chegarem até a casa pedindo doces Será um banho de sangue Para buscar informações eles vão até uma pizzaria com fliperamas Falar com um cara chamado Cabeça Originalmente os três iriam até a biblioteca da cidade fazer a pesquisa Encontrariam um livro chamado Enciclopédia dos Monstros Mas o diretor achou essa ideia muito clichê Isso não é explorado no filme Mas Magrão e Cabeça tem uma banda de Heavy Metal No início Zee está usando a camisa da banda E até ouve uma música deles Cabeça diz que já ouviu histórias sobre uma alma humana possuindo uma casa E se transformando em um monstro chamado Domus Mactabilis Para derrotá-lo é preciso acelitar o coração Em seguida Cabeça se despede e ele some da história Uma arte conceitual mostra o carro da pizzaria parado na frente da casa Sugerindo que originalmente Cabeça seria pego pela casa DJ acha que a casa foi possuída pelo Epaminondas E o coração deve ser a fornalha Então os três bolam um plano para entrar lá e acabarem com o monstro Isso foi colocado no filme para passar uma mensagem para as crianças Sobre autoconfiança e trabalho em equipe Bocão rouba remédios para a gripe da farmácia do seu pai Eles criam um boneco Eu acho que eles miraram na autoconfiança e acertaram no medo Porque eu vou te contar meu irmão Esse filme aí é medonho em algumas partes Um boneco com um aspirador de pó E o enchem de remédios para fazer a casa dormir Para apagar a fornalha eles irão armados com pistolas de água Os atores interagiam com uma pistola criada com arames E dentro tinha um peso solto para simular a água Quando a casa está quase engolindo o boneco A polícia chega e passa por cima do fio do aspirador de pó Os três são presos e colocados dentro da viatura Lister escuta um barulho E vai com Lenders investigar a casa A casa usa as árvores ao lado como braços e mãos É outra ideia fantástica É como se fossem os tentáculos do monstro Os dois policiais são engolidos pela casa E as crianças ficam sozinhas na viatura Originalmente Zee iria até eles e seria pega pela casa Mas a cena foi cortada por ser muito assustadora Usando as árvores a casa engole o carro Já achei bizarras aí, mano As crianças conseguem sair antes de serem engolidas Mas agora estão presas dentro da casa Bocão encontra explosivos A ideia é que Paminondas fazia parte de um grupo de demolição E guardou esses explosivos como uma lembrança da guerra DJ e Jenny encontram retratos antigos da esposa de Paminondas Que era acima do peso Pensam ser o coração Mas era a úvula da casa Então é uma casa mulher A produção foi muito criativa em conseguir fazer o interior da casa Parecer um organismo vivo Quando o filme ainda era um live action A casa seria de madeira por fora Mas por dentro ela seria de carne Teria olhos, dentes, sangue e muita meleca Isso seria... Cara, na moral, ainda bem que não fizeram desse jeito Eu acho que esse conceito que botaram no filme aí De ser literalmente uma casa Mas só com uma casa viva Ficou melhor Porque se bota nesse estilo aí, meu irmão Isso não ia ser mais pra criança não, bicho Na moral É bizarro demais Ainda bem que essa ideia foi descartada Eles vão parar no porão Que é o estômago da casa Tá maluco, já pensou, mano? Brinquedos que o Epaminondas passou anos roubando das crianças Um deles é um macaquinho que pode ser uma homenagem ao conto de Stephen King Chamado o Macaco Eles encontram uma jaula que anuncia Constance, a mulher gigante DJ usa a chave que encontrou para abrir o cadeado No chão está o corpo de Constance coberto de cimento O cimento se desfaz e é revelado o esqueleto da mulher Lembrando que até o esqueleto é gordo também Uma cena muito macabra para uma criança assistir Originalmente as crianças também encontrariam a fornalha E tentariam apagá-la Mas as pistolas de água não fazem nem cócegas nela A cena foi cortada porque o diretor achou que ela não levava a nada A casa acorda e ataca as três crianças E ele tem a ideia de atacar a úvula Isso dá certo A casa vomita eles para fora Artes conceituais revela que haveria mais cenas dentro da casa DJ tem um corredor sendo atacado por canos Uma cena bizarra do bocão preso em uma cama E uma cena da Constance aparecendo em um espelho Provavelmente essas cenas foram cortadas por serem muito assustadoras DJ até atropelando Daria para fazer um filme mesmo Assim, filme mesmo aparecendo que esse daqui não era um filme Fazer um filme live action Que eu digo assim, de pessoas Mas com essas ideias assim mais de terrorzão mesmo Botando essas ideias, esses conceitos aí Que foram tirados do filme Essas artes conceituais aí que foram tiradas Podiam fazer um filme com essas cenas que foram tiradas Não que fosse duas horas e meia Mas eu acho que ia dar um filmão de terror aí, cara Na boa É verdade Falado por uma ambulância E dela sai o senhor Epaminondas que ainda está vivo É dado a entender que o senhor roubou a ambulância e fugiu do hospital Originalmente Epaminondas encontraria DJ dentro da casa E a cena seria bem mais sinistra Vem a grande revelação que a casa é a Constance Constance era exposta em um circo como uma aberração Que era maltratada pelo público Mas Epaminondas era apaixonado por ela E junto com a jaula ele a resgatou para tirá-la dessa vida Constance foi vivida pela própria Kathleen Turner Através da captura de movimentos Epaminondas comprou um terreno e estava construindo a casa Constance fica furiosa quando é provocada por crianças no Halloween Ainda furiosa, Constance acabou caindo no porão E foi coberta por cimento O fato dessa alma atormentada morrer tentando defender sua casa Criou o Domus Mectabilis Epaminondas soube que Constance possuiu a casa E a terminou para eles continuarem a ter um relacionamento Não é especial É bem complicado isso aí Caraca As crianças Epaminondas é uma boa pessoa Mas se transformou em um idoso maldoso para afastar as crianças da casa Uma cena deletada mostraria o senhor arrependido após tomar o triciclo da garotinha A fúria e o poder de Constance aumentaram quando ela achou que Epaminondas havia morrido Toda essa história foi muito bem pensada e escrita É uma história de amor muito bonita Mas também muito trágica O problema é que a partir de agora o filme deixa aquela ideia ousada de ser um filme de terror para crianças E se apressa para virar um filme de aventura DJ convence Epaminondas a abandonar a casa E isso deixa a Constance furiosa Ela usa as árvores como braços e se desprende Cara, essa parte eu achei muito da hora Esse segundo visual da casa é animal Eles criaram algo realmente assustador Os quatro correm enquanto são perseguidos pela casa O legal é que a Kathleen Turner também interpretou a própria casa através da captura de movimentos Eles vão para a construção abandonada Epaminondas atrai a atenção da casa e dá uma bronca em Constance Você fique longe dessas crianças gostas? É muito fofo Epaminondas protegendo as crianças Ele é o meu personagem favorito desse filme Epaminondas e a casa se tratam de uma forma carinhosa É uma cena muito comovente e muito bonita visualmente Epaminondas pegou três dinamites e ao acendê-la é pego pela casa Nesse momento o Bocão surge pilotando o trator para enfrentar a casa É uma ideia muito empolgante Epaminondas está muito fraco Mas entrega a dinamite a DJ Que tem a ideia de jogá-la na chaminé que leva ao coração Bocão arrasta a casa para o penhasco e ela desaba Mas é aí que a casa se reconstrói tomando uma terceira forma totalmente monstruosa A intenção era eliminar qualquer traço de Constance Assim o público não sentiria mais dó da casa e torceria para ela ser derrotada O monstro detona o trator e Bocão está em perigo TJ e Jenny sobem em um guindaste E o garoto usa o guincho para se balançar e jogar a dinamite dentro É, virou uma aventura pra caraca mesmo Realmente E através da fumaça os três veem Epaminondas dançando com o espírito de Constance Que agora está em paz Isso é belíssimo Os três voltam à casa e ajudam Epaminondas a devolver os brinquedos para as crianças Inclusive a garotinha recuperou o seu triciclo E para o público ficar aliviado O filme termina mostrando que todos que foram engolidos pela casa estão bem Até o cachorrinho Eu tinha achado que não estava Então a casa monstro tem a ideia ousada de ser um filme de terror para crianças Mas no final se apressa para ser um filme de aventura convencional Mas a história é muito bem escrita É engraçada, assustadora e comovente Os personagens são muito legais A trilha sonora é bonita O filme tem um visual único que é espetacular O uso da tecnologia de captura de movimentos deixou a animação muito boa E o destaque vai para o senhor Epaminondas Que é assustador, mas também bondoso e carismático A relação dele com a Constance é sensível e muito bonita E a casa é sensacional Os produtores conseguiram fazer uma casa se transformar em um ser vivo e assustador Pode ser um filme muito assustador É de fato Uma situação única que garante muitas emoções e sustos Agora é a hora da pergunta E a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo Quando criança você tinha medo de assistir a casa monstro? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo Valeu Dino, tamo junto e sucesso aí Bom tá aí gente, mais um vídeo aí do Dino Show Trazendo agora sobre casa monstro E bom, eu só fui conhecer esse filme praticamente Foi nesse ano né, se eu não me engano Que eu assisti esse filme Ou foi no final do ano passado Eu não lembro agora Mas foi nesse ano eu acho Eu curti demais o filme E bom, não foi na minha infância Foi já adulto né Mas mesmo assim Passa aquela vibe De medo Tá ligado? E olha aqui 38 anos nas costas aqui Mas teve um momento que deu um sushinho Tá ligado? Imaginando uma criança Mas eu achei bem ousado mesmo a ideia Dos caras fazerem uma animação pra crianças assim Com essa pegada mais de terror de fato Não sei se vocês queriam passar alguma Uma mensagem além daquela que ele falou aqui no vídeo De confiança, de trabalho em equipe e tal Mas eu acho que eles não acertaram muito nisso não Pode até de repente ter mostrado Mas eu acho que o medo que prevaleceu Em pelo menos a maior parte do filme Mas cara, não todo O filme é muito bom cara É como eu falei Você demora pra acostumar com o 3D Da animação Porque é o estilo mesmo da animação mesmo Mas sei lá E também vai de gosto também Eu demorei um pouquinho Mas eu acostumei com o passar do tempo do filme Tá ligado? É um filme muito bom de assistir Bom gente, o link vai estar na descrição Tá bom? Vou deixar o like aqui pro cara Quase que eu esqueço Vou deixar aqui o like pro ele E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família E aí E aí